Visita do ex-presidente Lula está causando certas insatisfações entre aliados. Vamos lá. Sim, as discordâncias entre eles, as reclamações gerais entre todos, a gente percebe que quebrou aquele clima de pacificação depois do tumulto da entrada de Eduardo Braga na chapa do Lula aqui. Muita discordância. As agendas que os candidatos majoritários e proporcionais pensavam que conseguiriam com a vinda do Lula e pegar um pouco da imagem do Lula, o positivo da imagem do Lula para eles, acabaram não desenrolando. Existe uma série de situações de vários lados, eu não sei nem quem é o responsável, mas alguns apontam como responsável a organização local. Muita gente se queixando da vice na chapa, a Anny Moura, que ela não soube organizar da forma como eles tinham a expectativa e colocando uma certa culpa nela nisso. Há também a realidade da exigência da segurança do ex-presidente Lula por estar no alvo principal dessa guerra, desses conflitos que acirraram muito nos últimos meses em relação à disputa presidencial de eleição desse ano. Então, a Polícia Federal esteve aqui antes fazendo toda uma análise dos locais onde o ex-presidente Lula passaria, assim como está acontecendo em todas as cidades, viu, Rafael? Muito rigorosa. A equipe do Lula também rigorosa em outros pontos, discordâncias nesses lados. E, por exemplo, entre o grupo de Eduardo Braga, as pessoas se queixaram que eles queriam muito ter na agenda do Lula momentos de gravação de vídeos para serem usados ao longo da campanha, nas redes sociais. Isso não foi aceito, não coube nessa agenda do Lula, que é bem tensa hoje aqui em Manaus. Outras queriam levar grupos maiores. Enfim, há queixas para tudo que é lado, Rafael. Mas o certo é esse. Haverá esse evento agora, pela manhã, lá na Motoronda, que é um evento de acima a economia do Amazonas, a Zona Franca de Manaus e a massividade de trabalhadores deste polo. Há também uma outra agenda que envolve uma imagem do Lula para o país e para fora do país, a imagem internacional, a eleição, a cobertura da eleição deste ano do Brasil, ela está muito pautada pela nossa região. O que sai das eleições fora do país é muitas questões relacionadas à Amazônia, ao meio ambiente e à questão indígena. Embora a cobertura nacional não tenha isso como pauta e tem sido muito crítica. Eu tenho visto críticas de vários meios, inclusive de ombudsman, dos principais jornais, como da Folha de São Paulo, por exemplo. Domingo havia uma crítica muito contundente. A cobertura das eleições neste sentido. E o Lula fará essa pauta lá no Museu da Amazônia. Três horas, o credenciamento dos jornalistas está marcado para 1h30. Aliás, esse credenciamento é outra dúvida para mim. Até agora eu não recebi nenhuma resposta sobre essa credencial. Achei um pouco confuso. Mas algumas pessoas do meio político disseram que é assim mesmo e que vai dar tudo certo. Então, vamos pensar positivo aí. E aí, Rafael, à noite vai ser o grande desafio para todo mundo em Manaus, porque aquele evento lá nas torres, que o último evento que teve grandioso ali, provocou aquele caos na cidade toda. Eu mesma, desde ontem, tracei milhares de estratégias aqui para a organização da saída da minha filha na escola, em função da cobertura, mas também em função de todo o caos que vai ter no trânsito naquele local. E eu não consegui uma carona para pegar a sopia, porque ninguém quer experimentar aquilo de novo. Bora ver como é que vai ser essa situação. Eu penso que todo mundo está mirando isso. Aliás, eu recebi aqui no WhatsApp uma série de recomendações. Deve ter nas redes sociais dos políticos. Não estou conseguindo acessar agora, porque acabei entrando com o outro celular. Mas recebi indicações de horário para evitar tumulto, para chegar aí antes. Há uma série de vetos em relação ao que vai poder entrar ou não ali. Tudo como medida de segurança. Eu ouvi dizer que até fogos de artifício foram proibidos de serem utilizados. Vamos ver, vamos tirar teima na hora. Mas tudo isso como medida de segurança para que quem está responsável por garantir a vida, da segurança de Lula, possa ter todos os recursos possíveis para que ele faça a campanha, em todo o país, aqui em Manaus também, mas com garantias de que não haverá nenhuma surpresa indesejada. É isso, Rosa. Vai ser um desafio enorme mesmo. Tem aqui, por exemplo, um material que está sendo divulgado pela assessoria do presidente do PT aqui no Estado, que é o deputado Sinésio Campos, que está falando sobre essas indicações. Por exemplo, não será permitida entrada de garrafas, embalagens de alumínio, objetos perfurantes, vidros, frutas inteiras também está aqui escrito, álcool em gel somente em embalagens de CML, alimentos devem estar embalados, não pode levar talher, só será permitida entrada de bandeira sem mastro, ou com mastro de PVC, enfim, uma série de recomendações ali. E a principal é chegar nos horários alternativos, porque vai gerar aquela confusão ali. A gente teve no evento do lançamento aí, a oficialização, a convenção do União Brasil, aquela confusão gigantesca. E hoje deve se repetir como você falou, não é, Rosa? Então, já fico alerta aí, para quem quer evitar o transtorno ali, quem não está muito ligado e quer evitar, a Avenida das Torres ali, o bicho vai pegar. E é claro que o Parque 10 acaba impactado, e aquela região ali toda acaba impactada também. Zona Norte, Zona Leste. A diferença, Rafael, a meu ver, é que este é um comício, é uma atividade realmente de campanha que deve atrair não só pessoas que estão do partido, a convenção é um ato interno, é um ato que deveria ser interno, é uma regra legal da legislação para a decisão interna dos partidos, e o que não tinha, não eram pessoas de partidos que estavam lá, eram muitos funcionários públicos que foram levados para lá e foram deixados, inclusive, na rua, porque não tinha mais lugar para entupir gente, né? Enfim, mas é isso, mas vamos ver como é que vai ser, deve ser um inferno mesmo hoje de novo, e é bom que a gente se programe, quem tem que passar por aquela região e das outras que serão afetadas, se programe para evitar esse estresse de ficar muito tempo com o carro parado na engarrafa minha.